Eu acho que hoje a gente pode fazer umas brincadeiras antes de... Ai, que susto! Ana, seu humor tá um cocôzão hoje, hein? Sério? Vamos ver se a gente melhora esse humor aí, cor do agora. Tá cheio de coceira. É isso aí, ó. Gente, confesso que eu tô levando um baile dessa fase do Romeu, porque ele tá realmente muito chato! Ele tá muito chato! Ai, tudo ele chora, tudo ele reclama, tudo ele fala não. A palavra mais falada do Romeu é não. Tudo é não, 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 não e não. Ele tá muito chato. Mas, vamos fazer uma noite diferente, ver se muda esse astral dele que tá horroroso. Tá horrível o astral do Romeu. Eu até entendo porque ele tá com coceira, o corpo dele fica... Eu também fico assim, né? Ele tá com alergia, o corpo coça, tá com sono. Mas ele não pode dormir mais que isso. Ele chegou da escolinha, dormiu um pouquinho. E agora não pode dormir, né? Senão ele vai acordar 11 horas da noite e aí eu tô lascada. Aí vamos tentar dar uma melhorada nesse humor dele que ninguém merece, né? Pelo amor de Deus! O Romeu tá aí, ó, chatão. E eu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ali, ó. Eu vou deixar o Romeu aí e eu vou lá pra lousa. Vou ligar o ventilador porque não basta o Romeu tá chato que fica passando calor também. Não dá, né? Vou deixar aqui o ventilador rodando. E eu vou pra lousinha, vou desenhar, vou escrever. Ai, pena que o Romeu não quer brincar comigo hoje. A lousa é só minha hoje. Ele tá ali, ó. Vamos ver, vou começar a escrever. Ai, vou fazer uma árvore. Gente, vou fazer uma árvore hoje. Uma árvore. Vou fazer uma árvore. E vou escrever o nome de toda a família do Romeu. Romeu, a mamãe, a Titi, a vovó, papai, vovó de novo, vovô. Ih, o Romeu vai ficar lá? Então eu vou fazer um coração. Ui, hoje a lousa é só minha. Ui, hoje a lousa é só minha. Ah, você vai desenhar comigo, é? Ah, deu certo. Desenha aí, então. O que? Vai desenhar? Ah, o que? Um carro. Um carro. É o carro do Romeu. É, esse é quando você... Ô, meu. Você que vai desenhar, então? Faz aí, desenha. Ah, eu vou desenhar. Você quer um carro? A mãe faz um carro de novo pra você. Calma aí. Ah, agora eu vou fazer um carro grandão, tá? Um carro grandão? Um carro grandão. Calma aí, a roda. Pera aí. Ah, roda. A roda. Amiga. Não! O sol, faz desenho a você, então. Se escapou, é minha tática. O Romeu não resiste a uma lousinha. Ele não pode ver ninguém aparecer na roda dele. O que você vai fazer agora? Ah, o carro do Romeu. Então faz, o carro do Romeu. Tô. Faz um sol, então. Faz um sol. Hã? Faz um carro. Ele quer fazer o carro igual o meu. Isso, aí. Arruma a rodinha do carro. Olha que lindo. Ficou muito bonito. Isso. Aí, que da hora. Nossa, Romeu. Você é bom mesmo, hein? Você é top, hein? Olha, gente. Esse menino é o próprio Picasso. Brasileiro. Olha a moto do Romeu. Cadê? Faz mais. Uau. Deixa eu ver. O quê? Deixa eu ver. Você não quer mais ficar na lousa? Não. Do que você quer brincar, então? Carro. Pega lá o carro, então. Não. Pega, pega. Não. Por quê? Pega. Pega o carro. Cadê os carros, Romeu? Cadê? Ó, o Romeu pegou os carros. Qual que é o meu? Qual que é o meu carro? Só. Esse? Esse é o meu carro. Esse é o seu? Então vamos ver quem chega mais longe. Lá, ó. Ih, ó o seu. Onde foi? Ixi. Ó o meu. Ah, o meu foi mais longe. O meu. Ih, esse. Ó o seu. Onde foi? Agora é minha vez. É minha vez. Espera aí. Vai. Pega lá, pega lá. Esse é o meu. Não acho que é o mais certo. Vem, vem, vem. Ó, vou jogar. Ixi. Carro. Carro. Cara, seu humor tá um cocôzão hoje, hein? Sério? Sério? Seu humor tá um cocôzão. Não. Onde você vai? Carro. Você vai deitar? Não. Cadê os dinossauros? Não. Cadê os dinossauros? Tem aí? Não, os pequenininhos. Perdeu? Perdeu? Oi. O que foi? Você quer esse? Esse é um dragão. Dragão? É o quê? Esse é um dragão. Dragão? Dragão. Qual que é o meu? Esse? Qual que é o meu? É o meu. O seu é esse? Calma aí, deixa eu ajudar. Eita. Estudou um pum. Arruma as pernocas dele. Olha o tamanho desse dragão. 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 Olha o meu. É o quê? Achei seus dinossauros. Não. Quero que eu chegue. Você quer usar o dragão? Não. Então vai no dragão. Esse é o seu? Não. Olha assim, olha. Meu. Esse é o seu. Tô. E o meu é esse? Não. Vai, vai, vai. É o Romeu. Vai. É o Romeu. Romeu. Ele não fala, o dragão? Que pena. O seu dragão não fala? Ai, que susto. Oh, você está me assustando. Eu estou me assustando. Eu estou me assustando. Não. Ixi. Você assustou o dinossauro, cara. Olha os amigos dele vindo. Ei, Romeu. Você está assustando o nosso amigo? Você está assustando o nosso amigo? Vai, vai. É o urso do sal. O urso do sal. Ô, Romeu. Sai, Romeu. Sai, sai. Sai, Romeu. Sai, Romeu. Sai, Romeu. Sai. Sai, Romeu. Sai, você fica assustando a galera. Cri que isso que eu sou um urso dinossauro. Às vezes eu sou urso e às vezes eu sou dinossauro. É, gente. O Romeu não quer fazer guerra de travesseiro. Ele está ali, ó. Ai, ai. Olha ele ali, ó. Hoje ele está, ó. Fraquinho. Hoje ele está fraquinho. Porque normalmente... Quer fazer batata? Não. Batatinha frita? Não. Batatinha frita? Você não quer. Gente... O que está acontecendo com o Romeu hoje? Impossível. Minha mãe. É uma missão impossível, Tó? Não. É uma missão impossível. O Romeu está terrível. Minha mãe. Tá bom. Vou fazer mais. O que está acontecendo com o Romeu? Hoje ele está abaixo astral. Sem sucesso. Sem sucesso. Gente, hoje o Romeu está... Esquisito. Não está querendo brincar. Não está querendo tirar uma onda. Não quer guerra de travesseiro. Em que planeta que o Romeu está? Para não querer uma guerra de travesseiro, gente. O Romeu desde que ele nasceu. Ele adora uma guerra de travesseiro. Ai, mexendo no dedão. Ai, mexendo no dedão. Ui, ui. Quedo. Mexendo no pé. Esse menino está muito cansado hoje. Ai, credo. Ai, credo. Você não vai querer a batatinha frita? Gente, o Romeu não quer a batata frita. Eu não sei o que está acontecendo com o Romeu hoje. Impossível. O que? Mãe. Oi. O que foi? O que foi? O que você quer? O que você quer? Uma casa. Ah. O que você vai fazer? Tata. Tata. Oi, Josef. É, a mãe vai colocar. Vou colocar umas batatinhas aqui. Eu não coloco sal na batata. Né, Fredo? Eu quero. Ui. Nossas batatinhas. Molhinho. Gente, esse molhinho está muito feio, né? Mas ele é gostoso. O que você quer? Para, não precisa fazer isso, não. Vamos ver? Ui. Vamos comer. Olha só a nossa batatinha. Está meio quente, hein? Ui, ui, ui. Está quente a nossa batata. Gente, a batatinha está uma delícia. Olha. 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 Batatinha está uma delícia. Está muito delícia. Olha. Quente? Mamãe. O que é? Batata quente. Batata quente? Já sobra a batata? Nossa. Nossa, mas é assim que já sobra? Não. Não. Qual é essa? Essa não está tão quente. Não. A brisa. A brisa falou que o filho é do Otto. Falou que o filho é do Otto. Olha, conheceu o Otto. Vamos ver como eu gosto da ali, né? Vá. Vá. Falou horrores, hein? O meuzinho está aqui assistindo o desenho, comendo a batatinha dele. Eu gosto com molhinho. É o meu. Duas coisas que eu amo na televisão, novela e reality show. E aí, se nós fizemos mais nada. Mais que isso. Acabou a nossa batatinha. O Romeu nem comeu direito, né, filho? Ele comeu umas três, quatro. O Romeu comeu umas três batatinhas, ó. Ele está assistindo o desenho dele, né? Vamos esperar um tempo, né? Porque eu não gosto de deitar, assim, tipo, deitar dormir mesmo, sabe? Deitar de deitado. É que a gente está meio sentado, né? Vou esperar um pouco. Vou esperar um pouquinho. Vou lavar essa louça. E aí, depois, a gente vai deitar. A gente, normalmente, deita umas onze horas. Como o Romeu agora está tirando o cochilo da tarde, ele não tem sono, tipo, nove horas, nove e meia, como ele tinha antes, né? Então, vou lavar a loucinha do nosso kitut. E... E aí, depois, a gente vai deitar. Alguns momentos depois... Já estamos aqui deitados. O Romeuzinho está... Ih, está com sono! Está com sono? Está, bebê, Ju? Já está aqui. Já vou dormir já, já, também. Vou só esperar o Big Brother passar. Aí, quando eu acabar, eu já vou dormir. O Romeu, acho que já vai dormir, né, filha? Dorme, filho, dorme. Dorme, dorme. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tentei dar uma animada no José Filmos. Né, filho? E é isso. Quem gostou, curte, comente, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!